Fonte do Frank tá como? Que gradante bandido Olha, fonte Fonte do Frank Tipirã, Isaac, Israel Porra, toda essa explodida Não importa da onde for Ela quer correr perigo Não importa da onde for Ela quer correr perigo Se tá dois, tá tranquilo Dá buceta pros amigos Se tá dois, tá tranquilo A buceta pros amigos Se tá dois, tá tranquilo A buceta pros amigos Tou bucetão pra cima Tu bucetão pra cima Vita dois tá tranquilo A buceta pros amigos Tá boi, quer falar que não Mas tua buceta diz que sim Vem que essa Security tá gostosa E da logo um colante E que essa shorta alguns traz E da logo um colante É power na check, check no power É power na check, check no power É power na check, check no guard A mistura tá normal É power na check, check no power É power na check, check no guard A mistura tá normal Vai, 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 vai Olha a CNK porra DJ Tessinho porra De novo é o DJ Felipe porra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não importa da onde for Ela quer correr perigo Não importa da onde for Ela quer correr perigo Se tá dois, tá tranquilo Dá buceta pros amigos Se tá dois, tá tranquilo Dá buceta pros amigos Se tá dois, tá tranquilo Dá buceta pros amigos Tua bucetão, bucetão pra cima Futa a boas pra seu ralo, pra bucetão pros amigos Tá boa, quer falar que não, mas tua buceta diz que sim Vem que essa xota gostosa e dá logo um colante, mãe Vem que essa xota gostosa e dá logo um colante É tipo um boas pra você, deixa aquele aquecer do pauta